Amanhã tem dia de vacinação, amanhã sábado, os postos de saúde vão estar funcionando até mais tarde para vacinar as crianças. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre o dia de vacinação que acontece amanhã aqui em Três Lagoas. Após duas semanas de campanha, a vacinação contra a poliomielite na criançada está ainda em ritmo lento. Menos de 15% da turminha que precisa receber a gotinha da poli o recebeu. A chance de reverter o cenário é com o dia D de mobilização nacional, quando todo o país se empenha para alavancar a vacinação. E neste ano, o dia D será amanhã, sabadão. A Mayara Guedes é enfermeira e atua no setor de vigilância e saúde da Prefeitura. É ela quem explica como vai funcionar. No sábado, todas as nossas unidades de saúde vão estar abertas a partir das 8 horas da manhã até as 16 horas, atendendo o público de 0 a 14 anos com a vacina da polio, multivacinação e também com a nossa abordagem do Vacina Mais, que é um programa aí do Estado que estamos em adesão também. O dia D de vacinação contra a polio é neste sábado, dia 20 de agosto, mas a campanha segue até o mês de setembro. E as equipes de saúde de Três Lagoas têm a difícil missão de conseguir reverter o cenário de vacinação da cidade, já que menos da metade das crianças menores de 5 anos receberam a vacina da polio na campanha. Os esforços serão grandes. Das 7.473 crianças que têm de 1 a 4 anos, somente 1.099 foram vacinadas com a gotinha da campanha. Por idade, a cobertura está assim. 12% de todas as crianças de 1 ano de idade foram imunizadas. 14% de quem tem 2 anos e 16% de quem possui 3 anos também estão vacinadas. As crianças de 4 anos, somente 14% receberam a gotinha. Juntando todas elas, somente 14,7% do público infantil estão até agora protegidos. E o número só não é pior porque a vacina está indo para dentro das creches, onde a criançada está. E nessa abordagem a gente pegou mais de mil crianças, já estão vacinadas. E ainda temos esse público de 7 mil, então menos as mil, tem mais de 6 mil crianças ainda para tomarem a vacina da polio. A gente pede para que esses responsáveis estejam indo até nós, até as unidades. Mas a gente tem o serviço dos nossos agentes comunitários, que vão até essas casas, encontram essas crianças e nos identificam lá na sala de vacinação para que a gente possa fazer a buscativa delas e estar trazendo para a vacinação. E aí nesse caso, a vacina vai até a casa dessa criança ou há um trabalho de levar a criança até a unidade? É, a gente faz o trabalho de levar a criança até a unidade, porque tem toda a estrutura para a vacinação. Só em casos específicos a gente vai até onde elas estão, que é no caso das creches, né? E novas estratégias vêm sendo feitas. Panfletagem e carro de som para atrair também os pais para dentro do postinho. Que, aliás, os adultos também podem colocar a vacinação em dia. Temos aí outras vacinas, né? Que incluem o HPV, a vacina da meningite, influenza, tanto covid que necessitam completar o calendário. Temos aí muitas crianças que não completaram o ciclo da covid, que são duas doses. Temos a vacina da influenza disponível para todas as idades, né? Acima de seis meses. E a gente pede encarecidamente para a população buscar essas vacinas e atualizar.